Descoberta a dívida de 90 mil de IPTU, de João Dória. Pois é, o prefeito de São Paulo João Dória, que se auto-intitula gestor, recebeu um boleto de cobrança nesta quarta-feira, 29, de uma dívida de 15 anos com a prefeitura de São Paulo. A dívida, no valor de 90 mil reais, é referente ao IPTU da mansão de 3 mil e 42 metros quadrados do prefeito no Jardins. A dívida, no valor de 100 mil reais, é referente ao IPTU da mansão de 3 mil e 42 metros quadrados do prefeito no Jardins.